O cara imagina, o cara está em nada aí. É impressionado. O cara com a cabeça esquerda, o cara está em esquerda. O cara está batendo foto. Silmando. Mas tem que movimentar muito a câmera, que eu estou se fechando com gás do lado. Não faz mal, não. O cara está parado assim, não dá para fazer. O cara está parado. Qual caminho é o YouTube? O que, irmão? Não, chai, tem vídeo que tem. Está dando para pegar aí? Tá, pode ficar tranquilo. Se você quiser, eu fiz uma boca aqui também. Pode fazer, é normal. Aqui eu não viro. É, mas o normal é isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL